A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 28 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de receber a todas e todos para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios e informações adicionais à minuta de resolução normativa, que tratará da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática. cooperativas de eletrificação rural, indicada na atividade 14 da Agenda Regulatória da ANEEL para o período que vai de 2021 a 2022. Esta audiência pública, ela está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos em virtude da pandemia do Covid-19. Eu convido a todos e todas para ouvirmos o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da pandemia do Covid-19. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da pandemia do Covid-19. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da pandemia do Covid-19. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da pandemia do Covid-19. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da pandemia do Covid-19. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da pandemia do Covid-19. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da pandemia do Covid-19. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da pandemia do Covid-19. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da pandemia do Covid-19. O Hino Nacional de Energia Elétrica, a Fino Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de todos em virtude da ANEEL. nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Muito importante, evento muito importante, que as audiências públicas têm, elas mostram a relação que a ANEL tem com a sociedade e dá muito valor a essa relação. Estão presentes também na sessão a Larissa Mamedi, da minha equipe de assessoria, o Jesus Roberto Ferrer, de francês, que também atua como especialista aqui na agência, o Marcelo Maciel Tinano, da superintendência de concessões e permissões e autorizações de transmissão e distribuição, e o Gustavo de Araújo e a Andressa Comeno, da assessoria institucional da diretoria, o Fabrício Damasceno e o Irã Rodrigues, da equipe de áudio e vídeo, e o fotógrafo da ANEL, Sérgio Dutti, que vão nos auxiliar aqui. Esta audiência, ela só ocorre da forma como nós planejamos, porque temos por trás aqui toda a equipe técnica da agência. Então, eu também agradeço aí a nossa equipe de especialistas e técnicos da agência, que estamos auxiliando. Eu lembro que os servidores da ANEL que auxiliam, e aqui volto a dizer, a realização desta audiência, possuem capacitação técnica, comprometimento com a transparência e o interesse público, e sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, e é assim que as nossas equipes trabalham, para garantir que a energia elétrica possa chegar de forma adequada à porta de todos os consumidores. O mesmo comprometimento, e aqui faço também referência a isso, de cada um dos que nos assistem, de todas as pessoas, todos os cidadãos, todos os consumidores de energia elétrica, que estão dedicando parte do seu tempo para acompanhar e contribuir com este evento, que, como nós dizemos aqui, é um exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEL da realização da audiência pública, e ela é uma consulta ampla à sociedade, que é um instrumento importante de apoio ao processo decisório da ANEL, que precede a expedição de qualquer ato e qualquer decisão que a agência tome, é sempre precedida das audiências públicas e são sempre levadas em consideração para as nossas decisões, as contribuições que vêm da sociedade. Esta reunião virtual vai obedecer os seguintes procedimentos. Primeiro, nós teremos um vídeo institucional, informando e orientando como participar das audiências públicas que a ANEL promove, uma apresentação da superintendência de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição, uma duração de até 15 minutos, uma manifestação dos expositores inscritos, que sempre fica limitada a 5 minutos para cada um deles. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Então, dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar nas audiências. Eu peço, então, a nossa equipe técnica que promova a transmissão desse vídeo institucional, por favor. Sempre que a ANEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H.264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção, vídeos com mais de 5 minutos, ou que não sejam referentes ao tema, poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Muito obrigado. Nós passamos, então, agora à apresentação técnica, que será feita pelo servidor Jesus Roberto Ferreira de Francisco, que é da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição da agência. Passo, então, a palavra para você, Jesus. Bom dia a todos. Sou Jesus Roberto, especialista da SCT. Nessa abertura da audiência pública 28 de 2021, vou fazer uma apresentação referente à consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática cooperativas de eletrificação rural. A consolidação aqui tratada tem fundamento legal no Decreto 10.139 de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, e no âmbito da ANEL, a Portaria 6405 de 2020, que dispõe sobre as competências e o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto, no âmbito da ANEL, e também na Portaria ANEL 6606 de 2020, que aprovou a agenda regulatória para o BN 21-22, estabelecendo a atividade de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática cooperativas de eletrificação rural. É o item 14 da agenda regulatória. Bom, as normas a serem consolidadas são a Resolução 12 de 2002, que estabelece as condições gerais para regularização de cooperativas de eletrificação rural, nos termos do artigo 23 da Lei nº 974, a Resolução Normativa 205 de 2005, que estabelece os procedimentos e as condições gerais para enquadramento de cooperativa como permissionário de serviço público de distribuição e autorização para a operação de instalação e distribuição de uso privativo em área rural, bem como aprova o modelo de contrato de permissão. As outras normas são a Resolução Normativa 213 de 2006, 298 de 2008 e 438 de 2011. Essas três alteram a dispositiva dessas duas outras normas, que são as normas principais, a Resolução 12 e a Resolução Normativa 205. Falando um pouco do processo de regularização das cooperativas na ANEL, um processo que iniciou praticamente com a criação da agência, foram mapeadas 68 cooperativas para regularização, 52 como permissionária de distribuição e 16 como autorizadas a explorar as instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados. As 52 cooperativas mapeadas para serem regularizadas como permissionárias já foram regularizadas, ou seja, todas estão com contratos de permissão assinados e vigentes. Das 16 mapeadas para serem regularizadas como autorizadas, 13 já foram regularizadas e 3 estão pendentes de regularização, sendo que uma dessas três o processo já encontra-se instruído, aguardando apenas a deliberação da diretoria. Com isso, ficarão pendentes apenas duas cooperativas. Com isso, a proposta de consolidação avisa revogar todos os regramentos relacionados à regularização de cooperativa como permissionária, uma vez que seus efeitos se exauriram no tempo, pois não há mais cooperativa pendente de regularização como permissionária, e consolidar as citadas resoluções, no sentido de permanecer os regramentos que trazem a regularização de cooperativa como autorizada a explorar as instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados, uma vez que ainda temos três cooperativas pendentes de regularização. Obrigado e desejo uma audiência pública bastante proveitosa. Muito obrigado, Jesus, pela sua apresentação, pela participação aqui nesta audiência. Nós vamos, então, agora passar a ouvir as sugestões, registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Vamos ouvir, então, e assistir a apresentação de Lucas Domingues Silva, que estará representando a empresa Energiza. Então, pediria também a nossa equipe técnica, por favor, que transmita o vídeo da Energiza, por favor. Bom dia a todos, me chamo Lucas Domingues, que trabalham no setor de regulação do Grupo Energiza. Hoje farei a apresentação das contribuições do Grupo Energiza para a audiência pública número 28 de 2021. Para a análise das contribuições, foi feita a avaliação de todas as resoluções normativas relativas à temática de cooperativas de eletrificação rural, assim como a minuta da resolução apresentada na nota técnica nº 567 de 2021, SCT-ANEL, e da minuta de resolução da segunda fase da CP18 de 2021. A contribuição apresentada pelo Grupo Energiza é a demonstração do conflito normativo que existe entre a minuta de resolução apresentada na P28 de 2021 em comparação com a minuta de resolução da segunda fase da CP18 de 2021. Avaliando a minuta de resolução da nota técnica nº 567 de 2021, no seu parágrafo terceiro do artigo segundo, onde falam As instalações que tratam esse artigo poderão ser utilizadas por concessionária e permissionária de distribuição de energia elétrica para possibilitar o atendimento de consumidores cuja localização recomende, técnica e economicamente, a utilização das mesmas, devendo tal uso ser objeto de acordo formal entre as partes. Ou seja, esse dispositivo apresenta em uma situação onde hipoteticamente um consumidor não associado a uma cooperativa de eletrificação rural autorizada queira ser atendido, ter seu fornecimento inicial, este deve ser atendido pela concessionária de energia local e a concessionária pode fazer uso ou, melhor dizendo, compartilhamento das instalações da cooperativa de eletrificação rural autorizada para realizar o atendimento solicitado pelo cliente. Agora, ao comparar o atual inciso 2 do segundo parágrafo do artigo 53 da resolução 414 de 2010, onde possui o mesmo texto, o inciso 2 do artigo 114 da minuta de resolução da segunda fase da CP18 de 2021, onde fala a distribuidora titular da área de concessão ou permissão pode assumir a prestação de serviço à unidade consumidora a qualquer tempo observadas as seguintes condições. Inciso 2 Vedação do atendimento por uso ou compartilhamento das instalações de outra distribuidora ou cooperativa de eletrificação rural. Desta forma, analisando a situação hipotética tratada no slide anterior, esse dispositivo traz uma vedação expressa para o compartilhamento pela distribuidora de instalações de cooperativas de eletrificação rural autorizadas. Desta forma, apesar de não ser a pauta da atual audiência pública, a sugestão do Grupo Energias é que seja alterado o disposto no inciso 2 do artigo 114 da minuta de resolução da segunda fase da CP18 de 2021 para Vedação do atendimento por meio do uso ou compartilhamento das instalações de outra concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. Desta forma, fica permitido o compartilhamento das instalações de cooperativas de eletrificação rural autorizada pela concessionária ou permissionária local. Desta forma, permitindo a congruência do ato normativo referido nesta audiência pública com os demais regulamentos, sem necessidade de alterações na minuta apresentada na nota técnica 567. Agradeço pela atenção de todos. Obrigado. Tenha um bom dia. Eu agradeço, então, a contribuição da Energiza feita pelo Lucas Domingues, da Silva, e, como eu disse antes, como dissemos, na verdade, aqui no início da nossa audiência, todas as contribuições elas são avaliadas pela ANEL e, antes da edição, é final de todos os atos. E, nesse caso, a Energiza traz uma referência a uma eventual possível incongruência entre o que está sendo discutido nesta audiência e um outro ato da agência. Então, isso será levado em consideração. Vamos avaliar, as áreas técnicas vão avaliar e isso será considerado antes da edição da nossa norma, da consolidação das normas. Então, agradeço pela contribuição. Eu indago a nossa equipe técnica se há outros inscritos, outros expositores inscritos? Não, diretor, não chegou mais nenhum pedido. Ok, então, não havendo outros expositores, eu informo também que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência serão analisados, como disse antes, para a tomada de decisão. E outras informações também estão disponíveis no site da ANEL, www.anel.gov.br, na área participação social. Antes de encerrar, eu indago se o superintendente Ivo teria alguma observação, teria alguma contribuição adicional? Obrigado, doutora, pela oportunidade, só agradecer as contribuições realizadas e dizer que nós vamos com atenção atender ali a informação que foi trazida para nós em conjunto com as outras áreas técnicas responsáveis pela regulação. Muito obrigado. Ok, obrigado, Ivo. Também agradeço a todas e todos os que participaram dessa audiência, da nossa equipe aqui da ANEL e também a todas e todos que acompanharam a audiência e contribuíram para o processo decisório da agência. E, sempre importante, agregando informações e visões que irão aprimorar a norma a ser publicada. Então, declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Obrigado.